Boa noite. O jogo do Poder está no ar. A nossa convidada de hoje é empresária, jornalista, formada em administração pública, com especialização. Foi deputada estadual por dois mandatos, atualmente deputada federal e tem um trabalho desenvolvido em prol. São políticas públicas, em prol da criança, adolescente e da mulher. Cida Borghetti, prazer em tê-la aqui, viu? Obrigada. Olha, a Cida é deputada federal pelo Estado do Paraná. A sua origem é Maringá, não é isso? A origem... Maringá. O seu trabalho eleitoral está sediado em Maringá. Você foi candidata, inclusive, a prefeita lá, não foi? Fui candidata no ano de 2000, a primeira mulher a disputar a prefeitura da cidade de Maringá, a terceira cidade mais importante do Estado do Paraná. Uma campanha maravilhosa com as mulheres, as crianças, as famílias saindo às ruas, Celso, pedindo para que... as crianças principalmente, pedindo para que os pais, para que as mães pudessem acompanhar o nosso trabalho, porque nós sempre priorizamos o trabalho e a atenção à criança, ao adolescente, à mulher, à família, né? Como um todo. Esse trabalho, inclusive, tem criado uma polêmica aqui em Brasília. E, para contar um pouquinho do que está acontecendo, eu vou relembrar alguma coisa que eu fiz lá atrás. Eu tentei mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. E foi uma confusão que não tem tamanho. Por quê? Porque, na verdade, hoje o ECA proíbe os menores de 16 anos de trabalharem. Só podem fazer na condição de aprendizes, né? É, adolescente e aprendiz. Exatamente. Adolescente e aprendiz. Eu comecei a trabalhar, na verdade, com 8 anos de idade. Eu já, com 8 anos de idade, eu vendia pipa na feira... Então, não faz muito tempo, né, Celso? Não faz muito tempo, é verdade. Eu vendia papagaio pipa na feira, eu vendia, eu fazia carrinho de rolemã e vendia. Eu me virava, né? Aos 3 anos de idade, eu já era office boy, já trabalhava como office boy. Eu queria trabalhar, eu queria ganhar meu dinheiro, eu queria construir a minha vida. E isso nunca me impediu de estudar. Muito. Pelo contrário, eu sempre estudei. E o Estatuto da Criança e do Adolescente impede, né, os menores de 16 anos de idade de trabalharem, né, só na condição de aprendiz. E para ser aprendiz, é tanta burocracia que as empresas acabam não contratando. Moral da história, os jovens ficam na porta das suas casas, nas periferias, sem ter nada para fazer. Eles não têm uma inclusão digital porque a internet não chega nas suas casas. Olha, uma assinatura de telefonia fixa, que é o mínimo que você precisa para ter internet em casa, custa em média R$50, né? Fora os minutos que você vai gastar no telefone. Então, você pode até ter um computador usado, comprado a prestação, tem computadores nas lojas de usados a R$200, só que você não consegue acessar a internet. Então, esses jovens ficam nas portas de casa e acabam vendo as coisas erradas e caminham para o crime. Então, o aumento da criminalidade tem muito a ver com a formação desses jovens, que muitas vezes não terminam a escola pública por falta de condição. E a primeira coisa que nós pedimos a esses jovens é o seguinte, qualquer emprego, seja até na venda da esquina, no armazém, aonde quer que seja, até numa oficina mecânica, qual é a sua intimidade com o teclado, né? Não adianta a pessoa chegar lá com a ponta dos dedos. Qual é a intimidade com o teclado? E a intimidade não existe. Não existe porque não teve acesso. Moral da história, esses jovens, aos 16 anos de idade, do sexo masculino, estão prestes a pegar o serviço militar. Olha que absurdo. Então, ninguém quer contratar também porque ele não tem intimidade e porque ele vai pegar o serviço militar. Ele vai aos 18 anos de idade, quando chega aos 18 anos de idade, ele sai do serviço militar. Aí o que acontece? Aí não querem pegar ele porque ele não tem experiência, porque ele não sabe mexer com o computador, porque ele nunca fez nada na vida. Vai para as ruas. Vai para as ruas e vai para o crime, se não foi antes. E aí eu queria mexer no estatuto para fazer, autorizar as crianças de 14 anos de idade começarem a trabalhar, desde que frequentasse a escola. Fui tripudiado pelas organizações não governamentais que entendem que não é dessa forma, que não pode de jeito nenhum trabalhar. Não pode trabalhar, não pode ajudar a família, mas pode ir para o crime porque ninguém está vigiando. Estas organizações não vigiam absolutamente esses jovens. E aí você vem com um projeto de lei extremamente interessante em que responsabiliza o jovem que atenta contra o professor, que não respeita o professor na sala de aula. Considerando que hoje o professor não tem mais respeito, não tem mais respeito porque, infelizmente, com a progressão continuada, o aluno passa de anos sabendo ou sem saber absolutamente nada. E o professor é o mero, como é que se diz, apresentador na sala de aula, né? Que não tem poder nenhum sobre o jovem, o pré-adolescente ou adolescente, absolutamente nenhum poder. E... Não tem poder em sala de aula. Exatamente. Criou uma polêmica danada, olhando para o que está acontecendo nas escolas, que são professores sendo agredidos todos os dias. Assassinados e assassinados. Pois é. E assassinados. Todos os dias tem uma história triste a ser contada por esse Brasil tão grande e tão diferente. Então, Celso, nós tivemos esse cuidado de apresentar o PR-267, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja bem, a nossa Carta Magna já foi alterada. O ECA já está aí há mais de 20 anos. Então, é preciso rever. Eu sou grande defensora do Estatuto da Criança e do Adolescente e precisamos, sim, proteger as nossas crianças. Mas proteger para educar e não proteger para deixar à mercê do crime organizado. Hoje, nós nos deparamos com crianças de 8, de 9, 10, 5, 6 anos, Celso, sendo cooptadas, sendo usadas por marginais, por traficantes, por bandidos, que se escondem atrás da identidade do adolescente para cometer delitos. Então, nós apresentamos. E depois do delito cometido, eles entregam a arma na mão do adolescente para ele se responsabilizar pelo homicídio, porque aí não tem a pena. Não tem penalidade. Então, nós tivemos a ajuda e mesmo seguindo a sua experiência como grande parlamentar e defensor da saúde pública no Brasil, defensor da criança e do adolescente, Celso, eu acompanho o seu trabalho há mais de 20 anos. E nós estamos dando continuidade ao trabalho que você brilhantemente apresentou na Câmara Federal, juntamente com o seu colega de bancada, o deputado Ricardo Barros, que hoje está secretário da Indústria e Comércio e Assuntos do Mercosul, que quando o prefeito de Maringá, em 1990, instalou o primeiro conselho tutelar do Brasil na cidade de Maringá, porque a prioridade também dele, e ele pensava que só a cidade seria melhor, o país seria melhor, se investíssemos na educação da criança. Então, quando nós tivemos a ideia de propor essa alteração do ECA, incluindo no artigo 53 a palavra deveres para as crianças e adolescentes... Porque não são só direitos. Só tem direitos. Na condição de estudante, para que, em caso de desrespeito moral e intelectual para com os seus mestres, esse aluno será chamado à diretoria, ele terá a suspensão e um grupo irá estudar o caso de violência que ele praticou contra o professor e até mesmo contra os seus colegas de aula. Porque a grande maioria dos alunos, Celso, eles vão para as escolas para aprender, para saber, para se preparar. E o outro é que, com problemas, muitas vezes, quem comete esse tipo de agressividade, ele sofre agressividade no meio em que vive. Muitas vezes, no seu próprio lar, ele sofre abuso, ele tem problema psicológico, psiquiátrico, abuso sexual, que isso acontece e muito. Muitas vezes, ele não tem família, vive nas ruas. Então, a reação dele para com os seus mestres, que naquele momento estão tentando levar a palavra do conhecimento, tentando reeducar da educação, essa criança não entende. Acha que está sendo cobrado, acha que está sendo intimidado e comete, então, os abusos e os excessos contra o professor. E os nossos professores não querem mais dar aula, porque eles têm medo, muitas vezes, de entrar em sala de aula, porque são ameaçados com faca, tesoura, arma, canivete, entre outras coisas. No período noturno, existem poucos professores em determinadas escolas, nas periferias do Brasil, que querem dar aula. Um problema que você viu no Nordeste do país. É, me chamou muito a atenção. Então, eu participei de um evento, até do nosso partido, durante o final de semana que passou, na cidade de Fortaleza, uma cidade maravilhosa, um povo hospitaleiro, aliás, de um povo muito diferenciado, no sentido, eles são artistas, por natureza mesmo, eles têm uma habilidade de transformar as coisas, coisas, seja o artesanato, a música, enfim, isso me chamou muita atenção. Mas o que me chamou a atenção, Celso, é que eu visitei lá um teatro de humor, uma casa de humor, né, de espetáculos. E o humor é sempre muito bem... a gente gosta de dar risada e você aprende muitas vezes com o humor. Mas me chamou a atenção porque tinha muitas crianças, né, assistindo o evento, que aliás, era até na praia e tal, mas famílias levando os filhos. E nós sabemos que muitas vezes, num show de humor, existem algumas piadas que não seriam adequadas, né, pelo horário e também na presença de crianças. Então, isso me incomodou um pouco, né. E eram pesadas. E eram pesadas. E eu até falei lá na hora, mas tem muitas crianças, né, aqui, isso não é humor para criança, né. Mas, enfim, não era... eu, como mãe, não levaria, né, meu filho para... Na verdade, você acha que falta orientação hoje... E era até sem maldade, sem... Uma conduta do Estado para orientar as escolas, de que forma as escolas devem proceder? Ah, eu acho que o nosso país só será melhor se investir realmente na educação, mas se trouxer a educação, a disciplina, educação, disciplina, buscar os valores através até mesmo da cultura, né, porque é muito importante trazer a cultura junto com a educação, porque muitas vezes um teatro de humor é cultural na região, né, a gente entende, mas não é adequado para criança de 8 a 12 anos, por exemplo, né. Então, poderia até ter uma sala extra com teatro de fantoches, coisas parecidas. E isso, muitas vezes, na escola, os professores podem orientar. Orienta os alunos, que os alunos vão orientar os seus pais. Porque você sabe, se você entregar o laço... Vamos mudar aqui um pouco. Se eu entregar o laço cor-de-rosa, que é o símbolo hoje nacional da luta contra o câncer de mama, que é uma lei de nossa autoria, que é o 27 de novembro. Então, eu já vou convidar aqui todo mundo para aqui no dia 27, Celso, até já passo a você... Obrigado, obrigado. Que utilize o laço cor-de-rosa, que é a maneira de chamar a atenção para a prevenção contra o câncer de mama, que é o câncer que mais mata e tira as mulheres, muitas vezes, do convívio familiar, precocemente, tem, assim, assustadoramente, tem crescido muito. E, por exemplo, se nós estamos falando de um assunto tão sério como esse, né, e eu entrego na sala de aula uma cartilha de mobilização e um laço para a criança, ela vai chegar em casa, ela vai entregar para a mãe, não é? Com certeza absoluta. Então, se a professora entregar o manual, né, de observância, né, de cultura, de educação, e até de observância... A conduta do... A conduta, né? Do aluno. Do aluno e as responsabilidades, até onde a criança pode ir, até onde o adolescente pode ir, vai levar para a mãe. Mãe, ó, eu não posso ir porque esse aqui não é... E leva. E leva mesmo. E leva. Sabe que eu tirei um livro de circulação do Estado de São Paulo, Os 100 Melhores Contos Brasileiros. Foi publicado pelo governo do Estado de São Paulo para ser distribuídos gratuitamente nas escolas para pré-adolescentes de 12 a 16 anos de idade. Esses alunos levaram aos pais esse livro. E os pais leram os livros, chamados a atenção pelos próprios alunos. E nos contos existiam histórias muito picantes. Dentre essas histórias, até o incesto praticado entre um irmão e uma irmã. Com palavras de baixo calão, em que este, e o horário nos permite deste programa, em que este jovem, o irmão, dizia, peguei a minha irmã, coloquei de quatro e eu não consigo nem repetir o que está escrito no livro aqui, né? O que ele fez com ela de quatro. E este livro estava sendo distribuído nas escolas. E os jovens começaram a levar aos pais, perguntando se era normal aquilo num livro escolar. E esses pais me trouxeram o livro e nós entramos com uma ação civil, proibindo uma ação civil pública, proibindo, com pedido de eliminar, proibindo a divulgação e a distribuição desses livros para crianças. Que tem público, tem. Público maior de idade, né? Tem consciência do que está lendo. Mas isso que você está falando é muito claro. De fato, o que você dá para a criança, ela leva para dentro de casa. Lógico. E se for ruim, vai acontecer o que aconteceu. Nós tiramos o livro de circulação. Os autores ficaram enraivecidos comigo, mas a gente tem que preservar, Cida. A gente tem que preservar a família. Não é possível mais que a gente destrua a família do jeito que a gente está destruindo. E quando um aluno chega na escola, não respeita o professor, o professor não tem poder para se fazer respeitar, nós estamos levando esta criança para uma conduta no dia de manhã que é a seguinte, eu não preciso respeitar meu chefe, eu não preciso respeitar os idosos, eu não preciso respeitar minha mãe nem meu pai, eu não preciso respeitar mais ninguém. Eu me lembro, Celso, quando era criança, meu pai falava o seguinte, eu sou a décima filha de uma família de três irmãos. Então, se imagina quantos irmãos e uma família numerosa, onde nós aprendemos princípios e valores, cristão, éticos, morais. E meu pai dizia o seguinte, não venham falar mal de professor aqui, professora sempre tem razão. Vocês é que têm que estudar. Vocês é que têm que cumprir tarefa, a lição de casa, enfim. Não fale, não reclame do professor aqui, porque o professor sempre tem razão. Então, isso, há muito tempo atrás, meu pai já falecido, o seu Ivan é uma pessoa maravilhosa e ele nos ensinou o respeito ao próximo, o respeito aos mestres, né? E hoje, nós realmente precisamos recuperar o respeito à professora do primeiro ano primário, do quarto ano, do terceiro, do quinto, enfim, o respeito ao professor. Um professor universitário nos mandou um e-mail dizendo o seguinte, deputada, parabéns por esse projeto, eu sou professora universitária. Só lembrando para quem está nos assistindo e pegou o programa agora, que o projeto que a deputada Cida Borghetti apresentou pune o aluno que não respeita o professor na sala de aula. É, o aluno, veja bem, ele é a palavra deveres, sendo incluída no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai chamar a atenção para que é preciso respeitar o professor na sala de aula, moral e intelectualmente. E este aluno que desrespeitar, ele terá uma suspensão pelo ensino, pela instituição de ensino que estiver vinculado, e será encaminhado à autoridade competente, que é o juizado da infância e da juventude, que vai identificar se essa criança tem um problema psiquiátrico, psicológico, ou que se sofre abuso e por isso ele desrespeita o professor em sala de aula, e é tempo ainda de recuperar esse jovem, essa criança e adolescente, para que tenha um futuro melhor, porque muitas vezes ele também sofre abusos e tem desvio de comportamento. E dentro de casa e não tem noção, desvio de comportamento. Mas aí o professor universitário me disse o seguinte, eu tenho um aluno, deputada, que entra na sala de aula, depois de 15 minutos, com um boné enfiado na cabeça, que eu nem sei o rosto desse aluno, porque ele é incapaz de erguer, nem pedir licença ou desculpa, porque eu entrei atrasado, e eu tenho que ir ali, atrapalha, porque passa na minha frente, e eu tenho que continuar dando aula, porque eu não posso chamar a atenção. Mas aí já é adulto, já é um outro caso. Mas então, falta aí, muitas vezes, a base na educação. Mas se está adulto não respeitando ninguém, é porque lá atrás ele não teve a disciplina, o respeito. Então nós estamos trabalhando a favor das crianças e dos adolescentes, a favor dos professores, para que eles tenham autoridade em sala de aula, para que eles possam cumprir o seu dever, que é educar, e nós acreditamos que o país será melhor... E para que eles não tenham mais medo de dar aula. Lógico, porque tem professores hoje que estão afastados das salas de aula, com toque, com problemas psicológicos, com medo, traumas, professoras com abdômen retalhado por tesoura ou faca, porque deu nota baixa para o aluno, entre outros casos. São milhares de casos, Celso, que eu não queria aqui relatar um por um, porque são muitos casos, mas você que está nos assistindo nesse momento, conhece, tenho certeza que já ouviu falar que um professor foi agredido em sala de aula, 1, 2, 10, porque deu a nota baixa, porque chamou a atenção, o aluno entrou com o isqueiro na sala de aula, o professor pediu para que ele guardasse o isqueiro e ele não contente, após o término da aula, foi lá, tocou fogo na escola. São cenas desse tipo, de professora que vai de sala, de saia para a sala de aula, e que o aluno, com essa modernidade, o celular, gravou as partes íntimas da professora e distribuiu depois pelo YouTube. São cenas tristes, que nós estamos querendo ajudar o país a ser melhor através da boa educação, da disciplina, da atenção, da orientação para as nossas crianças e adolescentes. Deveres e direitos para os adolescentes e para os adolescentes no Estatuto da Criança e do Adolescente. Falando de políticas públicas, eu fiquei estarecido de ver, Cida, os números de crianças na América Latina, 54 mil nascimentos com mães menores de 15 anos de idade. O SUS realizou 444 mil partos de jovens entre 10 e 19 anos de idade aqui no Brasil. Quer dizer, é um absurdo. Está faltando formação. Informação. E informação também. Está faltando informação, está faltando prevenção, está faltando palestras. E por isso, Celso, nós também apresentamos um projeto criando a primeira semana do mês de maio, como uma semana, o mês das noivas, das mulheres, criando essa semana de orientação sobre a gravidez precoce. Os problemas, porque hoje nós estamos nos deparando com crianças, meninas, crianças ainda, que nem tiveram o seu corpo formado carregando bonecas, mas são bebês. Tiram essa adolescência... Na verdade, não são bonecas, são bebês. São bebês, não são bonecas. Elas não podem brincar de boneca com bebê de verdade. Então, está faltando aí a orientação e nós estamos propondo essa primeira semana do mês de maio para que nas escolas públicas, estaduais, particulares, para que o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Educação possam fazer uma parceria, né? E ministrar palestras, orientação para os pais, para os adolescentes, porque, veja bem, o corpo dessa adolescente não está preparado para receber e para gerar uma outra vida. Corre risco de vida. Muitas vezes, essa adolescente tem medo de contar para os pais que está grávida, comete abortos clandestinos... Na verdade, não são isso. Às vezes, é pré-adolescente, porque nem é adolescente é. Coloca o seu corpo em risco, coloca a sua vida em risco. Quando nasce o bebê, ela é retirada da sala de aula, então corta aí o seu futuro, porque sai da sala de aula, sai do convívio familiar, do convívio de uma adolescente normal, perde todo esse momento importante para a formação futura, para o seu futuro, além do risco de vida, que é gravíssimo, sem o acompanhamento pré-natal. Hoje, até nós estamos criando um projeto chamado Anjo da Guarda, que é prevendo justamente essas crianças, esses adolescentes que dão à luz, cortam o cordão umbilical e escondem as crianças nas caçambas de caminhões, dentro das latas de lixos, nos terrenos baldios, muitas vezes, e sempre tem o Anjo da Guarda, porque essas crianças são achadas por alguém. Mas todo esse tipo de orientação vai estar dentro desse programa, nessa semana de orientação sobre a gravidez precoce na adolescência, que é muito grave. E outro assunto que eu engato aí é, Celso. Olha, eu vou te dizer, eu fico feliz de ver que no Ministério, na Casa Civil, na Presidência da República, nós temos uma mulher que se preocupa com essas coisas. E ela se preocupa mesmo. E eu soube que você teve numa reunião com a Ministra Iglesias na Casa Civil, e esse tema foi abordado. Ou seja, políticas públicas para a mulher, mesmo que seja a pré-adolescente e adolescente, são extremamente importantes, né? De orientação. De orientação. Falta orientação. E falta orientação também para um outro assunto que é de extrema importância, que é a vacina do HPV. Porque quem passa o HPV é uma doença que atinge as mulheres, principalmente adolescentes, causando o câncer do colo de útero. E o HPV é passar, ela é, o transmissor é o homem, é o moço, o menino, o rapaz, que não sabe que tem a doença. Então, ele não sabe que tem a doença, ele passa para a mulher, e a mulher não sabe por que ela está sofrendo ou está contaminada com o HPV, e não sabe também que existem as vacinas. Então, nós estamos pedindo para que o Sistema Único de Saúde, para que o ministro Alexandre Padilha, que é um homem sensível, um grande parceiro das nossas lutas a favor de políticas públicas na área da saúde, para a mulher, para a prevenção, que é a única maneira de salvar vidas, quer dizer, trabalhar a prevenção, mas para que inclua a vacina do HPV, que são três doses para as adolescentes e para os meninos, que são os portadores da doença e que muitas vezes eles não sabem, eles não têm nem a informação de que eles possam ser os transmissores. Agora, falta orientação, você é mãe de uma adolescente, falta orientação em casa para esses adolescentes, principalmente para as meninas, do seu comportamento sexual, porque hoje é uma avalanche de informação na cabeça do pré-adolescente e do adolescente. Essa informação vem através dos meios de comunicação, da televisão, e no horário nobre a gente vê novelas com cenas de sexo, até bem picantes, ou filmes. Mas as novelas têm que mostrar a prevenção, Celso. Está faltando incluir... E aí, além disso, a informação que você desconhece que o seu filho recebe, que é através da internet, você não sabe o que está ali por trás daquilo, quais são os sites que o seu filho ou sua filha está visitando, etc. O que uma mãe e um pai devem fazer para orientar o filho? É conversar sempre com ele, desde pequeno? Ah, tem que conversar desde sempre e todos os dias, se necessário. Eu tenho uma filha prestes a completar 20 anos, já está no segundo ano universitário, é o segundo ano da universidade, está nesse momento estagiando, que a universidade exige, dois estágios. Mas eu procuro sempre passar para a minha filha valores, mostrando orientação. Ela já tomou a vacina e ela fica difundindo no meio em que ela vive. Isso é muito importante. Então, se você orienta teu filho em casa, teu filho vai orientar o seu grupo de amigos. Inclusive, ela orientou os amigos, olha, vocês também precisam tomar a vacina, vocês já tomaram? E esses dias eu achei até engraçado, ela disse, chama Maria Vitória, e ela disse, mãe, eu vou lembrar o meu amigo que eu acho que ele não tomou a segunda dose. Então, isso é muito importante. Se as novelas hoje pudessem incluir em temas a prevenção da HPV, a prevenção da AIDS, a prevenção do câncer de mama, da próstata, porque os homens também não vão fazer o exame preventivo. E muitas vezes morrem de câncer de próstata que não precisavam morrer, porque tem cura. O câncer tem cura ser diagnosticado precocemente. Então, são ações importantes... São ações que poderiam ser levadas para... Exatamente, exatamente. Como também a prevenção para a gravidez precocemente. Uma vida é uma alegria, uma benção de Deus, e as famílias são abençoadas cada vez que chega uma vida. Mas é preciso orientar, para que essa família esteja organizada, para que esta jovem esteja com o seu corpo preparado para receber uma outra vida, para gerar uma outra vida, desculpe. Então, são ações assim, Celso. E defendendo sempre o projeto do adolescente aprendiz, através do estágio a partir dos 14 anos, estamos reapresentando a sua proposta, para que os nossos jovens possam trabalhar meio período, como estagiário, quatro horas, estudar um período, trabalhar outro, aprender uma profissão, ajudar na renda doméstica e ficar longe das ruas, longe do assédio dos marginais, longe das drogas. O crack está aí presente em todos os municípios, nos menores distritos de cidade, mais de 5 mil cidades, esse país imenso, e o crack está ali, convivendo com todas as famílias de classe A, B, C, independente hoje da classe social, Celso. E você já nos convidou para visitar a Cracolândia, e que é uma cena muito triste, que vocês vivem lá em São Paulo, mas o Brasil inteiro vive. Falta vontade política de fazer, porque para acabar com a Cracolândia, é muito simples. Onde não existe fornecimento, não existe consumo. Se você vai num bar e não tem cerveja, você não volta no bar para comprar cerveja, porque não tem cerveja. Agora, se o governo não é capaz de conter quem vende, nunca vai segurar a Cracolândia. Quer dizer, aquilo lá é o absurdo do absurdo. Falta vontade política de segurança pública e de política social para combater aquilo lá. Você falou a palavra certa. Segurança e política social. As fronteiras precisam ser... Eu sempre falo, eu sou uma fã do Exército, eu acho que quando o Exército está nas ruas, a gente tem segurança, quando a polícia está na rua, a gente tem segurança. Mas o Exército pode ter um papel fundamental na segurança e na educação e na formação dos nossos jovens. A deputada Cidadão Borghetti tem um trabalho muito grande. Começa na sua carreira como deputada estadual no estado do Paraná. E ela trouxe agora nesse mandato para Brasília. Que são políticas públicas para a preservação da saúde da mulher. E instituiu lá no Paraná um movimento grande de preservação contra o câncer de mama. Fala um pouquinho a respeito para a gente. É uma mobilização aqui de mulheres todas, mulheres e homens. Vocês vão ver aqui que tem muitos homens, né? Aonde a mobilização, no dia 27 de novembro, eu chamo aqui a atenção de todo o povo brasileiro, para a prevenção, que é a única maneira de salvar vidas, aqui homens e mulheres, né? Usando o laço cor-de-rosa, que é a simbologia para chamar a atenção da prevenção do câncer de mama. E o laço foi idealizado por um homem, Celso. Um homem que... Isso só... Um americano que teve... Teve a sua filha, com 23 anos, né? Faleceu em função da doença, né? Que foi diagnosticada tardia. E com 23 anos ela morreu. E esse homem amarrou um laço de fita de cetim cor-de-rosa e entrou num bar nos Estados Unidos. E aí, um toque pela vida, mulheres unidas. São vários motes, né? Que as mulheres usam para esse dia 27 de novembro. E esse homem, ele idealizou esse laço para chamar a atenção. E quando ele entrou no bar, né? Lá nos Estados Unidos, todo mundo começou a rir. Vou colocar o meu aqui. Ah, Celso, por favor, coloca, porque você vai ser o nosso madrinho, né? Da campanha. Tem o nosso padrinho, a gente fala as madrinhas, mas você vai ser o nosso madrinho-padrinho, né? Mas esse homem, ele foi assim, ridicularizado quando ele entrou com o laço. E aí ele ficou quieto, olhando as pessoas rindo e tirando o sarro, porque ele estava... usando um laço cor-de-rosa na lapela do seu paletó. E aí ele levantou e ele disse o seguinte, este laço simboliza a minha filha. Está simbolizado na minha filha, que já não está mais entre nós, que aos 23 anos ela faleceu, precocemente vítima do câncer de mama. E aí ele saiu pelo mundo inteiro divulgando. E nós aqui no Brasil, esse ano será o primeiro ano nacional, do calendário oficial nacional, dia 27 de novembro. Vamos todos para as ruas, nas suas cidades se mobilizem, coloque um laço na janela, no portão, no carro, saia com uma gravata cor-de-rosa, com um lenço cor-de-rosa, com uma camiseta cor-de-rosa, e que voluntários possam estar se mobilizando, orientando as pessoas nas suas cidades, nos grandes centros, nos pequenos centros, para a mamografia, para que faça a mamografia, para que faça o autoexame, e possa, então, salvar vidas, todo o Brasil inteiro unido, a favor de políticas públicas, a favor da vida da mulher, da saúde da mulher, da família, porque os homens também podem ter câncer de mama. Alguns homens já tiveram, já o homem também tem que fazer a prevenção. Não é só a mulher, não. É raro, mas acontece. Nós temos mamógrafos espalhados pelo Brasil e é costume, inclusive, dos parlamentares fazerem emendas no orçamento da União para destinar mamógrafos para postos de saúde em todo o Brasil. Nós temos mamógrafos o suficiente para atender toda a população feminina brasileira? E a masculina, se for o caso, também? Veja bem, por isso, eu quero aqui fazer um elogio ao ministro Alexandre Padilha e a apresenta Dilma Rousseff, porque ela já determinou prioridade nestas ações. Existem mamógrafos, muitos mamógrafos, mais de 50% dos mamógrafos que foram distribuídos pelo Brasil afora já se perdeu, inclusive, por falta de manutenção, falta de técnico para operar o mamógrafo. Eles vão ter que passar por vários, muitos estão até em caixa, Celso, porque não tem o operador para a máquina. Então, nós temos... Então, operador não tem manutenção? É, nós temos problemas. Você coloca no Brasil as coisas, não faz manutenção... 50% tem problema. O problema dos computadores nas escolas é isso. Põe computador nas escolas, aí depois não tem quem faça manutenção. O que nós estamos fazendo? No Paraná, através de um trabalho nosso, em parceria com o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, com o doutor Michele Caputo, que é o secretário do governador, Beto Richa, de implantar no Paraná um sistema de mamografia digital, é online, porque a mulher vai fazer mamografia lá em Barra do Jacaré, por exemplo, numa cidade muito pequena, na Regional de Saúde. O mamógrafo digital estará lá, à sua disposição, e a central, o centro de diagnóstico é na capital. Então, vai online, vai automaticamente, essa senhora vai sair do posto de saúde, da central de saúde, da sua região, com o diagnóstico e ser diagnosticado com a doença já sai com o tratamento marcado. Então, é um trabalho que nós vamos implantar, será o segundo no Brasil, já tem em São Paulo, será o segundo centro de diagnóstico online através dos mamógrafos digitais, que é uma maneira mais rápida e moderna e eficaz para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Eu vi uma foto essa semana, eu estava te relatando, de mulheres fazendo movimento, mulheres que foram vítimas do câncer de mama, algumas com um seio, sem blusa, sem camisa, e me chocou muito aquela imagem. E eu acho que quando uma mulher vê uma outra mulher sem uma das mamas, isso sem dúvida nenhuma choca. Isso sem dúvida nenhuma choca. E a partir daí, ela começa a fazer prevenção. Nessas cartilhas que nós distribuímos, nas campanhas e fora das campanhas, mostra como fazer o diagnóstico precoce. Tem os 10 passos do... Segura um pouquinho só para ele poder fechar aí. Os passos, toda a orientação aqui, os 10 passos do Inca, que é o Instituto Nacional de Câncer, a Femama, a doutora Mayra Kalef e o doutor Ayrton, que são grandes parceiros dentro da Femama, a Um Sol, a Tânia Gomes, lá das Mulheres da Mama, que hoje roda o mundo inteiro fazendo palestras voluntariamente. Então, várias ações que são importantes para salvar aqui. Quem quiser uma cartilha dessa entrando em contato com o seu gabinete... No gabinete 412, né? O gabinete 412... É 61... Posso falar? Pode, claro. Na Câmara Federal, né? É 61-3215-5412. O gabinete é no anexo 4, 412, ou no nosso escritório regional no Paraná, em Maringá, né? Ou em Curitiba também, que a gente tem lá. E as pessoas que precisarem, você faz chegar essa cartilha. Fazemos chegar. E é muito importante, né? A cartilha que diz aqui, prevenção, né? Diz um dia para... Dedicar um dia para salvar vidas. E contei aqui casos de mulheres que, através da campanha mesmo, da campanha de mamografia, campanha do Dia Nacional, que foi diagnosticado com câncer de mama, que nós temos um caso, que foi através da campanha, ela teve o diagnóstico precoce. A campanha a alertou para fazer o exame. A alertou, e ela veio no ano passado, já sem... com um lenço na sua cabeça, e fez questão de aderir ao movimento nas cidades, e junto contar a sua história. Pois ela já estava fazendo quimioterapia para tratamento, né? Tivemos, no ano passado, também um selo alusivo pelos Correios do Brasil, aqui embaixo, na cidade de Curitiba, dia 27 de novembro, os Correios puderam fazer essa manifestação. As esposas de todos os prefeitos do Paraná, com a esposa do governador, também mobilizadas, Dona Fernanda Richa, estão se mobilizando para... E a tua intenção é trazer esse movimento para o Brasil? Para o Brasil. Então, dia 27 de novembro, nós estamos encerrando o programa, 27 de novembro, dia nacional... De luta contra o câncer de mama. De luta contra o câncer de mama. Você pode nos ajudar por esse Brasil afora, em São Paulo, nos municípios, quem está nos assistindo, colabore com essa campanha importante. Não é a... Vamos chamar a atenção para a população em relação a isso, né? A prevenção é extremamente importante, se é feita a prevenção, né? A vida é preservada e a mama, muitas vezes, é preservada. Exatamente. E hoje nós nos deparamos com quadros... Porque a mutilação deve ser terrível para uma mulher, né? É, não é fácil, né, Celso? Não é fácil. Terrível. Bom, cidadão, eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Celso, você é uma pessoa iluminada. Que Deus continue te abençoando, te dando força e vontade de estar ajudando. E como jornalista, e como pessoa pública que é, ajudando a trazer questões importantes para que a sociedade tenha conhecimento. Eu que te agradeço. Parabéns pelo teu trabalho. Nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta na semana que vem, se Deus quiser, às 11 da noite. Até lá, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho